Como está organizado o audiolivro? A versão audiolivro do projeto 15 histórias para incluir tem por base a estrutura do livro escrito. São apresentados os 15 casos que foram desenvolvidos em formato MOOC por diversos autores especialistas em cada uma das temáticas. Embora a estrutura da versão áudio seja muito semelhante à da versão original, foram introduzidas adaptações decorrentes da natureza do formato, sempre equacionadas em favor de uma maior compreensibilidade e clareza dos conteúdos apresentados. Assim, nesta versão áudio, cada caso obedece à seguinte estrutura. Na secção para começar, é feita uma introdução ao tema central do caso e são clarificados alguns conceitos abordados. Segue-se a narração da história, uma situação fictícia ou baseada numa situação real de iminente exclusão. Após a história, a secção para debater coloca questões para discussão do caso. A finalizar, a secção para reter apresenta um possível desfecho para a situação, bem como sugestões de intervenção para a problemática em análise. Citações existentes em inglês foram lidas apenas em português. A informação constante de gráficos e tabelas foi textualmente trabalhada. Algumas referências bibliográficas e sugestões de leitura e pesquisa constantes dos textos originais foram simplificadas ou até retiradas da versão áudio. Para melhor consulta, encontram-se disponíveis no site do projeto no final de cada caso. Também as hiperligações existentes podem ser acedidas a partir do site no final do audiolivro consta a ficha técnica, com indicação de todos os que colaboraram para dar voz ao projeto.